A história de riqueza da família Rockefeller começou no final do século XIX, com os irmãos William e John Davison Rockefeller. O jovem Davison, ainda adolescente, mudou-se com a família para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e segundo uma de suas biografias, o sonho do menino era ganhar 100 mil dólares e viver 100 anos. Essa é uma história muito interessante que eu vou trazer para vocês. Não sei se todos vocês já ouviram falar da família Rockefeller, mas é uma das famílias mais famosas do mundo, principalmente por causa de John Dean Rockefeller. O pai de John Dean Rockefeller foi um viajante vigarista. Pode-se pensar que uma família que construiu uma fortuna tão grande deve ter homens influentes como base. Você não acha? Bill Rockefeller, o pai do homem que viria a ser o primeiro bilionário do mundo, era um vigarista que viajava pelo país vendendo para as pessoas poções inúteis que ele devia servir para fins medicinais. Então ele era uma espécie de bruxo, onde ele fazia poções e falava para as pessoas que essas poções iriam transformar a vida delas, iriam curar doenças. No fim, ele era um vigarista. Quem diria que essa seria a primeira curiosidade dessa grande família. Porém, antes dos 30 anos de idade, John Dean Rockefeller já era um empresário de sucesso. Com apenas 20 anos de idade, John Dyson já havia fundado a sua primeira empresa, quando completou 24 anos. Comprou a primeira refinaria de óleo da cidade e aos 30 fundou a Standard Oil Company, que por muitos anos deteve o monopólio do petróleo americano com mais de 90% do mercado. Foi com esse fato, com a fundação da Standard Oil Company, que a dinastia Rockefeller começou, abrangendo hoje mais de 200 pessoas que reúnem um patrimônio coletivo de cerca de 10 bilhões de dólares. Segundo a lista da revista Forbes, é uma das famílias mais ricas da história. Para vocês terem uma ideia, John Rockefeller possuiu uma fortuna 4 vezes maior do que a fortuna do Bill Gates. Seu objetivo de viver 100 anos quase foi cumprido. John faleceu aos 97 anos de idade. E sua fortuna na época, isso em 1937, equivalia a 1,5% da produção econômica total dos Estados Unidos. O que era muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um patrimônio líquido de cerca de 340 bilhões de dólares. Quase 4 vezes mais do que o Bill Gates possui, que hoje é o homem mais rico do mundo. Então se somarmos aí os 4 homens mais ricos do mundo nos dias de hoje, vai dar aproximadamente aí o que o John tinha na época como o homem mais rico do mundo. John, ele tinha alguns hábitos estranhos, né? Como autêntico excêntrico, então ele tinha algumas manias. Para vocês terem uma ideia, quando ele estava mais velho, o Rockefeller pai costumava distribuir moedas de 5 e 10 centavos a qualquer pessoa que visse pela frente. Pobres, ricos, funcionários, qualquer um. Chegou a dar uma para um milionário de uma indústria de pneus. Que vocês devem conhecer, é Harvey Farson, que produz pneus Farson. Ele chegou a dar uma moeda então de alguns centavos para ele também. Rockefeller também comemorava o dia em que começou o seu primeiro trabalho com mais entusiasmo que seu próprio aniversário. Todos os anos, no dia 25 de setembro, comemorava-se o dia do trabalho em suas empresas. Isso porque foi o primeiro dia, né? O primeiro dia de trabalho.